E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós, se inscreve e aproveita e deixa um comentário também. E aí, amor? Exatamente. Alessandro, eu quero falar sobre uma matéria da Folha de São Paulo, que fala que Bolsonaro e Lula oficializaram o esgoto. Você sabe o que é esse esgoto? A Folha não tava do lado do Lula? Não. Não entendo o pessoal da Folha. A questão, meu anjo, eles estão do lado deles. Eles estão do lado deles. E reparo que existe uma certa dor de cotovelo em relação às redes sociais, que mais do que nunca agora, nesse segundo turno, nessas eleições, se mostraram muito fortes, né? E aí eles falam... O CNN que eu digo é mais assistida no YouTube do que não. E quando a gente liga a TV e vê os caras falando de um tweet, vê os caras falando de um vídeo que viralizou nas redes sociais, que é onde as pessoas estão. Mas depois do parço eu vou te explicar direitinho o que é esse esgoto que eles estão falando. Ninguém mais quer saber deles. Será que você está no esgoto e não sabe, Alessandra? Não sei, eu devo estar também, ó. Antes quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal QCE Podcast. É o canal que mostra pra você aí a vida de brasileiros que, graças a Deus, estão se dando bem lá nos Estados Unidos. Olha só quantos vídeos eles têm aqui sobre o tema. Tem até com o Naldo aqui, ó. Queria pedir pra vocês que, por favor, viessem aqui no canal QCE Podcast. Vem nesse último vídeo aqui, ó, o bate-papo que eles fizeram aqui com o Cadu Fávero. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o QCE Podcast, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Tem um pessoal falando aqui, a rede esgoto. É, a rede esgoto. Ó, essa matéria tem o seguinte título. Bolsonaro e Lula oficializam o esgoto e levam ataques das redes sociais à propaganda de TV. É, como se tudo não tivesse ligado, né, Alessandro? Porque as pessoas estão nas redes sociais. É do onde eu tô vendo. Tem muita gente que tá assistindo a gente no fone, tá no trabalho, tá trabalhando, sim. Mas tá acompanhando o conteúdo das redes sociais. Tem gente que tá sentada ali indo pra casa no transporte público, no ônibus, no metrô. Tá fazendo o quê? Vendo ali um TikTok, vendo um réus. Vendo um TikTok, trocando ideia. A pessoa está nas redes sociais, ela vai consumir conteúdo de TV fechada. Quando ela chega em casa, ela senta, ela liga a TV e ela vai fazendo as coisas e tá ouvindo. Se é que ela vai fazer isso. Mas, enfim, aí ele coloca o seguinte, ó. Na primeira semana da propaganda do segundo turno no rádio e na televisão, as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro levaram ao horário eleitoral ataques que viralizaram antes nas redes sociais e em postagens feitas em perfis não oficiais dos candidatos. Questionados pela Folha, as campanhas, os dois presidenciáveis não responderam se houve ação orquestrada de publicações nas redes antes do uso do horário eleitoral. Ah, então eles estão falando que eles estão usando o Twitter como, tipo, teste. Sim, a gente faz ali, vamos levar pra TV. E os dois estão fazendo isso? Os dois estão fazendo isso. Então a dor de cotovelo... Por isso que eles dizem que eles estão levando, provavelmente eles estão levando polêmicas que aconteceram nas redes sociais, viralizou, sei lá, principalmente no Twitter também, onde as hashtags bombam e estão levando isso para as campanhas. Ao invés de usar tipo a Folha como... Não, a impressão que eu tenho é como se a rede social fosse um mundo totalmente à parte que as pessoas que estão em casa não conhecem. Isso aí, a dor de cotovelo é porque eles não estão usando a Folha. Antigamente teria assim, ó... Exato, eu tô pautando a notícia. Saiu na Folha de São Paulo o que Lula fez não sei o que lá. Saiu na Folha de São Paulo o que Bolsonaro fez não sei o que lá. Que o que eu vi que é muito legal que o Bolsonaro... Agora saiu na Elisa Brown. O que o Bolsonaro tá fazendo na campanha dele, principalmente na TV, de vez em quando eu passo lá na minha sogra e vejo, a Carla Secato que tá fazendo ali, né, o Conduzindo. E ele usa muito notícia da Jovem Pan. Ou seja, você tá ali na Globo, no SBT e da Revista Oeste. Então, aí ela fala e tem as matérias e tal. Muito desses outros meios de comunicação. Já o Lula vai usar Globo e... Aí os caras ficam como? Com dor de cotovelo, né? O Lula vai usar Globo e Brasil 247. Isso, exato. E ninguém lembra da Folha. Aí o que eles fizeram? Eles levaram esse assunto pra um sociólogo. Um sociólogo chamado Marco Aurélio, que é diretor de análises políticas públicas na FGV, pra analisar essa questão. E que diz o seguinte, ó. A linguagem das redes sociais mais emocional tomou conta das campanhas. Um certo esgoto das redes acabou migrando para a TV. Afirma. O que vale é o emocional. Não há muito espaço para o debate de ideias. É isso, meu anjo. Então, é isso mesmo? É esgoto? É o esgoto que está invadindo... A Cleide, a gente, enquanto estava passando o parça aqui, a gente até falou assim, falou, mano, esses caras vão fazer de tudo para regularizar a mídia. Para regularizar... A mídia, não. Eles vão fazer de tudo para regularizar o que a gente faz aqui hoje, Alessandro. Será? Gente, hoje eu vou assistindo a CNN, porque quando eu vou fazer a pauta, eu vou assistindo o que os outros caras estão falando e tal. O cara estava puto. Ele falou, meu, os caras estão... Por conta desse bendito boné do Lula. Eles olham o que esses caras estão fazendo. Eles passaram o dia todo hoje desmentindo essa questão do boné. Ah, faz falta não sei quantos dias para o segundo turno. Olha o que os caras estão fazendo. E a gente tem que vir aqui e desmentir. E tem que regular, porque o veículo de comunicação está aqui pagando, tem custo. Tem seis comentaristas para fazer o comentário. Olha isso, olha a estrutura. E o cara vai lá e grava e joga isso sem responsabilidade nenhuma. E o Tutinha começou com um só. Ele estava revoltado. Ele estava revoltado. Ele falou, não, gente, tem que colocar uma regulação nisso daí. O Tutinha foi um dos primeiros a filmar. Eles só botavam um só. A Madeleine fazia o pingos quase sozinha. Exatamente. Mas ele estava falando, tem que colocar alguma coisa aí. Tem que regular isso daí. Não pode deixar do jeito que está. O cara tem que se responsabilizar. Tem que colocar alguma coisa aí para esses caras seguirem, entendeu? Eu falei, olha... Que filho da puta, mano. Porque, mais do que nunca, as redes sociais se mostraram muito fortes. O que o Bolsonaro está fazendo? Convocou o pessoal que é influencer. Falou, gente, você que é seguidor de quantos perfis, sei lá, quantos seguidores for, entre em contato com a gente. Vamos fazer uma coisa legal. Sabe o que é engraçado? Você entendeu? Então, assim, deixa o cara, tipo, puto. Sabe o que é engraçado? Na televisão, a Jovem Pan bate a CNN facinho. Tipo assim, a CNN não chega a ser concorrente da Jovem Pan. Ela não bate, ela espanca a CNN. É que como a CNN, eu acho que é uma rede mundial, ela é uma rede muito grande lá nos Estados Unidos, eu acho que isso deve... Imagina o cara ligando e falando assim, mano, quem é essa tal de Jovem Pan que está batendo vocês toda hora? O cara, a rede que tem aqui do lado, mas a Jovem Pan está em quantos países? Em quantos países. Aí o cara, ih, está só no Brasil. Como assim só no Brasil? Como é que uma empresa local está quebrando vocês? São a CNN. Eu contratei um monte de gente que veio da Globo para quê? Para isso, tem vários caras da Globo. Eu contratei um monte de gente que veio da Globo, da tal da Globo que eu cheguei... Não, imagina o dono da CNN chegando e falando assim, gente, qual que é a maior emissora desse país aí, dessa Argentina aí que vocês estão? Não, não é a Argentina, é Brasil. Qual que é a maior emissora? A Globo. Firmeza. É a que tem mais conceito? É. Então eu quero meia dúzia que era dessa Globo aí. Pode botar aqui, pode falar que a gente paga essa bobônica. Aí o cara vai lá e paga. Aí depois o cara olha os números e fala assim, pô, pera, pera, mas tem uma tal de Jovem Pan aqui. Quem são eles? Os caras estão levando 100 mil pessoas ao vivo? Quem são eles? Esse tal de Jovem Pan. Aliás, os caras, não, é uma que tem aqui do outro lado da rua aqui, ó, que eles estão quase em frente um ao outro. Então eu estou do outro lado da rua aqui. Não, mas eles estão em quantos países essa tal de Jovem Pan? Não, não, é só aqui mesmo. Só Brasil só. Entendeu? Aí o cara fica puto. Os caras ficam putos, gente. Os caras ficam putos. Acontece o seguinte. O esgoto chegando nas campanhas, chegando na TV. Eu quero ver. Eu realmente quero ver. Eu quero ver como o cara vai fazer pra poder regularizar a mídia, proibir o que eu e a Cleide faz aqui, sem botar censura no meio. Porque não tem como. Tanto que ele diz assim, antigamente as redes sociais eram pras pessoas conversarem com as outras. Tipo assim, eu tenho um parente que está longe e quero mostrar o que eu estou fazendo. Só que isso se transformou em algo muito maior. Hoje esse mesmo cara que colocou alguma foto ou algum conteúdo pra um parente longe ver ou os amigos, ele hoje influencia um grupo de pessoas e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você entendeu? Só ele. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem que voltar ao que é antes. Só tipo assim, o Alessandro no Facebook só conversando com os parentes dele. Ah tá, o Alessandro não pode mais falar pros outros. Não pode mais o Caloba chegar, o Espolidoro que está falando. Imagina, falar sobre política todo mundo. Vamos ser sinceros aqui agora. Se o cara chegasse, se a gente chegasse aqui, como eu vejo essa situação? Se eu e a Cleide chegasse aqui e falasse assim, gente, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês aqui. A notícia é assim, assim, assado. Aconteceu isso e isso. E se eu usasse os meus fatos, as minhas fontes, o meu isso, o meu aquilo, eu até entenderia essa braveza do cara. Que o cara ia falar assim, mano, mas qual é a fonte que esse negão usa? A gente não. A gente usa CNN, a gente usa Globo, a gente usa o UOL, a gente mostra. A gente mostra o site da Globo falando a coisa aqui, eu faço um comentário em cima da coisa. Se você proíbe o meu comentário em cima de uma matéria, se você... Porque o que esses caras querem fazer é o seguinte, é chegar e dizer assim, não negão, você não tem direito de emitir a sua opinião. Se o cara chegasse e falasse assim, negão, você não tem o direito de chegar e dar uma notícia sem ter fonte nenhuma. Aí eu até daria um ponto e falaria, não, você tem razão, eu preciso de uma fonte. Não é à toa que aqui eu dou fonte, ó, desde o começo desse canal eu dou fonte. Eu sempre falei assim, falei, gente, eu não sou o cara que quer que a Globo... ver a Globo falida, eu preciso dos veículos de imprensa. Eu não tenho como mandar um repórter em Manaus, pra saber como é que tá Manaus. Eu não tenho como mandar um repórter pra Alemanha, pra saber o que que tá acontecendo na Ucrânia, na Alemanha. Não, a gente precisa deles. Então a gente dá a fonte. Por isso que eu sempre... Já reparou que eu sempre falo assim, Cleide, você viu isso daí aonde? A gente dá a fonte quando é 247, outro dia a gente passou aqui, ó. 247, Folha, UOL, Band, Globo, Record, entendeu? Por quê? Porque eu não posso dar o meu comentário como se eu fosse o criador da notícia. Sim. Entendeu? Eu não posso. Isso jamais. Eu tenho que dar a fonte. Falar, gente, minha fonte é essa. Minha fonte é Rede Globo e tal, não sei o quê. Matéria tal, às vezes eu mostro aqui e aí eu dou meu comentário em cima. Eu não tiro uma vírgula do que o cara falou. Eu leio a matéria do cara e não tiro uma vírgula. Se o cara quiser falar assim, ó, nós vamos regular porque o negão e a Cleide não podem fazer isso que eles estão fazendo. Fala, então você está tirando a minha... Ou você está tirando... Você está literalmente tirando o meu direito de me expressar. Eu tenho o direito de me expressar. Eu tenho o meu direito de emitir a minha opinião. Eu tenho o meu direito de emitir a minha opinião sobre um fato. Sobre uma matéria que aconteceu ali que os caras estão botando... De um veículo grande. Pode ver... Já reparou que eu nunca uso veículo pequeno? Aqui eu nunca uso veículo pequeno. Tá, entendeu? Eu não sei. Eu não sei se eles chegariam tão longe. Pra mim, pra mim o que vai acontecer, mesmo que o Bolsonaro ganhe... Porque eu acho que o Congresso vai tentar fazer isso... É barrar veículos pequenos. Que a gente é só eu e a Cleide comentando. Mas tem gente aí que já está montando a própria TV. TV fulano de tal. E aí já está conseguindo pôr um repórter em Brasília. Tá ligado? Já está conseguindo pôr um repórter aqui na Lespe. Eu acho que isso eles vão barrar. Isso eu até conversei com a Cleide outro dia. Eu falo, mano, eu aposto que ganhe que eles vão barrar isso. Mesmo que o Bolsonaro ganhe. Eu acho que o Congresso vai passar, o Senado vai passar, o Bolsonaro vai vetar, vai voltar pro Congresso e vai passar. Agora, o cara chegar e me boicotar na minha opinião, a partir do momento que eu uso ela, baseado numa matéria de jornal, isso eu já acho que não. Eu acho que aí vai ser uma briga grande, porque tem muito cara que está lá por causa das redes sociais. Exato. Então vai ser uma treta muito grande. E seria retroceder. Redes sociais, como é que você barra esse movimento que foi voluntário? Vou dar um outro exemplo aqui. É muito doido isso. Foi o que aconteceu com o Brasil Paralelo. Olha só. O Brasil Paralelo pegou as matérias que saíram nos jornais e tal e colocaram de um jeito. O que foi que o STF ou o TSE? Agora eu não lembro qual dos dois. disseram que apesar das matérias serem verdadeiras, as notícias serem verdadeiras, é como se eles tivessem, tipo, trocado o... Puta, mano, eu tenho que ler o negócio certinho aqui, ó. Quer ver, ó? Decisão... Decisão sobre Brasil Paralelo. Tá aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê aqui, ó. TSE manda retirar. TSE manda retirar. Manda Brasil Paralelo retirar do Twitter vídeos com críticas ao PT. O Tribunal Superior Eleitoral determinou nessa quinta-feira que a Brasil Paralelo e a empresa com os documentários... Eita. Retira o documentário... O documentário? Não, não, não. Foi mal. Empresa que produz documentário e promove cursos na internet e remova de sua conta no Twitter um vídeo que relembra escândalos de corrupção durante o governo do PT. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu do TSE pela defesa jurídica. A campanha do petista inicialmente havia sido negado pelo ministro Paulo de Tarso Severino. Sanse Severino. Um dos responsáveis pela fiscalização de propaganda eleitoral de relação. Aí eles colocam aqui, ó. Quer ver... Na decisão você fala? Não, eu queria ver a decisão. E o Brasil Paralelo, ele sempre usa muito, como geralmente o conteúdo deles é documentário, muita fonte, muita reportagem antiga. Até a Globo, a Escola, o Globo, a SP, tudo. Mas no caso lá não tinha opinião deles. Para fundamentar o pedido de remoção, a defesa de Lula alegou que nenhum dos casos ele foi investigado e processado e por isso a Brasil Paralelo disseminava desinformação ao sugerir que ele estaria envolvido. Abre aspas, o que representa Brasil Paralelo deveria comunicar aos seus correligionários é que houve casos de corrupção apurados durante o período que Lula foi presidente da república porque órgãos de persecução tinham autonomia suficiente para realmente buscar o combate à criminalidade da corrupção, disseram os advogados. Mas eu queria, eu queria, aqui, 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 ainda citou o entendimento do recente do STF segundo qual fatos sabiamente inverídicos que a resolução... Não, não é isso, mano. O pessoal está falando aqui que é desordem informacional, é isso? Isso, é isso, é isso que eu queria ler, mas eu não estou achando aqui, ó. Eu não estou achando aqui a decisão. Não estou achando aqui a decisão. É tipo dizendo assim, ó, você falou a verdade, mas você, tipo, tirou um botão na... Na ordem errada, vamos dizer assim, entendeu? Que aí podia causar desinformação, mas aí não é opinião da Brasil Paralelo, tá ligado? Então tem essa brecha, vamos dizer assim, tem uma brecha. O problema pra mim, eu acho que é quando entra a opinião da pessoa, e quando você entra com opinião, você cercear... A gente já está vendo opinião aí sendo cerceada, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. A gente já está vendo assim, 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 cá. Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Mas os caras estão com dor de cotovelo mesmo. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Rodrigo Ribeiro. Como ele mesmo diz aqui, o maior percentual de traders positivos da história está aqui. O canal do Rodrigo é o seguinte, ele te ensina a investir, ele te ensina como trabalhar com trader. E eu gosto muito desses vídeos que ele coloca aqui, ó. Como ganhar 20 mil por mês, ó. Day trade mais consistente do mundo. Vem aqui no canal do Rodrigo, clica nesse último vídeo dele aqui, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Rodrigo Ribeiro, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. É nóis!